Ae Yuri Pê, essa música tá mais pesada que aioda No fogo do maior cachorro Toma vara piranha, toma vara cachorra Quero ver você sentar na minha vara de boa Toma vara piranha, toma vara cachorra Quero ver você sentar na minha vara de boa E aí danadinha, ou vai sentando e não para Vai quicando de leve, de leve, de quebrada E aí danadinha, ou vai sentando e não para Vai quicando de leve, de leve, de quebrada A quebrada se lhe sonou, amor é nem a pra sentar Vai sentar, sentar, sentar pros favela Vai sentar, sentar, sentar pros favela Vai sentar, 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 vai E aí Yuripe, essa música tá mais pesada que a âncora no fundo do mar, cachorro Selecionei a loirinha, não fica com inveja Só inventa, senta na ponto 40 Só inventa, senta na ponto 40 Só inventa, senta na ponto 40 Toma vara piranha, toma vara cachorro Quero ver você sentar na minha vara de boa Toma vara piranha, toma vara cachorro Quero ver você sentar na minha vara de boa E aí Yuripe, essa música tá mais pesada que a âncora no fundo do mar, cachorro